Atenção para o top de 5 segundos Oferecimento Wicker Gamers O Youtube da galera Vivo Vivendo sempre morto Coca-Cola Desce Redondo Guaraná Antarctica Refresca até pensamento Tim Viver sem fronteiras E por fim Wicker Facebook O grupo dos Faced Wickers O filme a seguir não é recomendado Para menor de 10 anos Contem conteúdos de Rajis Rava E xingamentos que fiquem na supervisão De pais, representantes ou responsáveis Atenção No É Come 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 Vamos, 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 vamos! Bora! Hora do show! Ah, mano, como passa lá? Um likezinho pra 190! 200 likes sorteio, galerinha! Se inscreva no canal que não é inscrito e deixa o likezão! Primeiro sorteio daqui a pouquinho! Ah, mano, não dá pra subir lá em cima, velho! Nossa, é o osso, hein? Bora lá! I've lived in lonely cities I've crossed deserts on camelback And I've filled the halls of folklore With things I'd rather we forget I could sweep you off the streets So, see, and this is goddamn tough But this town might be big enough See, I reckon what you're saying But this dark run every course I roam without my boots on I raced without my horse And then I ate my horses Made straight from my horse's bones Cause this dark Must rhyme a line You can shoot me in the mountain In the cold In the cold When it got rain Aaaaaah And then we inent in the game Inside As we walked the plane It wouldn't give us any closure All cowboys need to trust That this town might be big enough For both of us All cowboys need to trust 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 Muito fácil essa torre Zica, Quick é muito zica no bagulho Caí, véio Caí, véio Caí, véio Por que você não Não tira o Scorpion Por que o Scorpion é meu moderador Um dos melhores moderadores É ele, eu vou tirar ele por quê Vou entrar, Quick, bora entrar Tomar no banho, véio Galera que vai chegando Siga me vendo na mosca Ui, Caí Galera que vai chegando Seguem bem-vindos e bem-vindas, galera Muito obrigado pela participação De todos, galerinha Tá bem, bem mal Ah, vou cair mesmo Vou, vou na rapidez mesmo Porque, ó Porque é rápido Ó, eu indo rápido Ó, eu indo rápido no bagulho E tá bem, bem mal Ô, Zé gostou de um réu que eu mandei Obrigado, Zé do Limão Obrigado, Deus abençoe Vamos tentar chegar a 260 Galera, falta seis likezinhos Meu Deus, velho Olha que difícil, mano Que torre do inferno, cara Olha isso Tem que esperar o bagulho vir ainda Meu amigo Rodou o bagulho ainda, velho Que bomba Ó, que nervoso, mãe Hã? Hã? Ui, velho Ah, mano Que raiva, cara Ei, Ei, Pedrinho Tudo bem, querido? Vou, vou aceitar você aí, ó Quick Jay Que eu tô aceitando, Pedrão Eu acho que eu vou ter que sair com a minha mãe Mas se ela me deixar ficar Seria bom Oi, 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 oi Oi Vai, vai Não Pelo amor de Deus, cara Uhul Quickzica do bagulho Uhul Quickzica do bagulho Quickzica do bagulho Quickzica do bagulho Brinca aí Vou ter que sair Avisa pro Quickzica do bagulho Tchau, Mimi Até amanhã Galera que vai chegando Seguem bem-vindos e bem-vindas Brinca com o Kick Games Brinca com o Kick Games Ui Eu vou zerar essa torre Eu falei pra ele, Quick, beleza? Beleza Eu não acredito nisso, cara Pelo menos tô vivo Pelo menos tô vivo Cara, eu não consigo Passar dois likezinhos Ah, mano, eu caí, velho Uma na vida e uma na morte, velho E aí, Mack? Seguem bem-vindos, Mack? Tudo bem? Galera que vai chegando Se inscreve no canal, galera E deixa o likezão Na live agendada, galera Vamos ver quantos likes Na live agendada tem Galera, falta seis likezinhos, galera Seis likezinhos pro sorteio Valeu Valeu Ah, mano, eu desisto Galerinha, ó Se inscrevam no canal, galerinha Que não é inscrito Pra começar o sorteio daqui a pouquinho, hein Galerinha, vamos ver quantas pessoas Não são inscritas Kick, cheguei no final Eu vi, mano Ah, desisti da minha vida De jogar a torre do inferno Galera, me segue no Instagram Exclamação Insta, galera Me segue no Instagram aí, ó Exclamação Insta Insta Falta seis likezinhos Manda salve Pera, quero Sai fora, Tamir Estão fumando Fumando quick Ah, sei lá Galera, ó Vamos fazer mais um sorteio, ó Falta Beleza 150 likes pra frente Concurso de skin Depois a gente joga Brookhaven Putz, a vida Já tô é morrendo, hein Tá pobre O pobre tá E é quase que eu Ué, mas onde eu vou pular? Ah, mano Cai no bagulho, velho Galera, aqui vai chegando 150 likezinho 150 likezinho Concurso de skin, hein 150 likezinho Concurso de skin Galera, se inscreva no canal Quem não é inscrito E deixa o likezão Pra participar Do Meu Deus do céu Do sorteio De 200 Robux Cara, olha isso Odeio fazer isso, cara Boa, garoto Ó, tô voando, pai Brinca com o garoto Tô voando, tio Quero ver quem não consegue Passar isso aqui Ah, mano Eu não acredito Que porcaria, velho Galera que Uia, quase Galera E aí, Bia Seguem bem-vindo Já tentei jogar Galera que vai chegando Você tá bem, mano? Galera que vai chegando Se inscreva no canal Galerinha Quem não é inscrito E deixa o likezão Pra participar do sorteio Hoje é sorteio De 200 Robux Galerinha Joga Tecocator Ah, mano Que que é isso, velho? Tô muito ruim, mano Galera que vai chegando 150 likes Começa o concurso de skin A skin mais criativa Vai ganhar Robux Deidara tá careca Já aceitei Já aceitei Vocês tiram tudo Salve de mim, né? Não! Ah, mano Que raiva, velho E nem morre E nem se matando ali O bagulho nem mata Aê, sou Meu Deus do céu, cara E aí, Lua Seguem bem-vindos Beleza, Lua? Daqui a pouco Qual o próximo jogo? Galera Daqui a pouco 150 likezinho Concurso de skin Valendo Robux A skin mais criativa Vai ganhar Robux, galerinha Quem tá ansioso Pro concurso de skin Coloca um aí Pois é Tô ruim, Spock Meu Deus, gente Eu tô ruim demais E aí, Pedrão Beleza, Pedro? Como você tá, meu querido amigo? Galera Falta aí, ó 17 likezinho Pra começar o concurso, hein? De skin 17 likezinho, hein? Ah, pelo amor de Deus Nem eu vou tentar E aí, Samir Galera que vai chegando Seguem bem-vindos E bem-vindas, galera Muito obrigado Pela participação De todos, hein? Ah, vou esperar zerar Toda carga no celular Já vou jogar Beleza E off Segue bem-vindo Off, beleza? E aí, Nanda Bem-vinda de volta Galera, quem chegou agora Eu não cumprimentei Manda coraçãozinho aí pra mim Que eu vou dar salve pra galera Seguem bem-vindos E bem-vindas Pega um pouquinho de coca pra eu Vamos lá Starplay É sorteio, galera Pra participar do sorteio É deixar o like E aí, Benjamin Seguem bem-vindo, beleza? Através do sorteio Eu faço ação E aí, Dani E aí, Isabel E aí, Mai E aí, Pedrox E aí, Lua Eu não gosto de shift Eu uso O botão direito Do mouse Que me dá equilíbrio Ô, Sami O apelido seu é Samizinha Minha Sami Samizinha Galera Entrem no meu grupo Do Roblox Exclamação Grupo Pra mim Esse aqui Eu acho mais fácil Que o outro Bora Hora do show Putsa vida, cara Não tem Não tem Parte fácil Amor Nome do grupo É Quaker Games Tá na descrição Galerinha Desce Não, eu caí Galera Falta 14 likezinhos Pra começar o concurso De skin Galerinha Ah, bonito Para o concurso de skin A skin mais criativa Vai ganhar Robux Uia Ai, pode passar direto Não mata nada aqui, não E aí, Daniel Segue bem-vindo Nossa Ah, mano Que raiva Segue bem-vindo Venozinho FC Nanda Galera Falta 12 likes Pro concurso Já vão se preparando As skins mais top Vai ganhar Robux Eu desisti Eu ia botando Pulo do celular Coisão Seu fraco Desiste de todas Não pode desistir Deus não Não deixa Que as coisas Acontecem de maneiras Deus deixa Somente que acontece Das maneiras dele E venozinho Beleza Galera Exclamação Grupo Exclamação Grupo Aqui Exclamação Grupo Aqui 12 like Vou anotar Espera Escreva aí no chat Exclamação Grupo Bora lá Escreva isso aí no chat Deidara Desistindo Deidara Peguei o grif Também Consegui ganhar O grif Dara Peguei o grif Quando? Eu ganhei Hoje Depois eu vejo Filha Concurso de skin Valendo skin Concurso de skin Valendo Robux Ata bem Ata bem que ninguém Percebeu O que eu falei Oh garota Eu tenho pouco No tiktok Tem só 100 mil Seguidores Galera Que vai deixando Vai jogar Parcursos do celular Para você Vai Já vou rapidinho Não Fica aí Com o pai 10 like Galera Para o concurso De skin A skin Mais criativa Vai ganhar Robux O que é zica O moleque É zica Tá aí Houve nada É o Vem Vem Os moleque Eslizam Agora que eu tava Indo bem Mano Sacanagem O quick Janto Bye bye Ah mano Agora que eu tava Lá em cima Galera Aqui vai chegando Nove likezinho Nove likezinho Já tô aceitando Todo mundo Quick G É meu nick Oito likezinho Pro concurso De skin Já vão colocando As skin Mais top As skin Mais criativa Vai ganhar Robux E Porcaria Mano Bye bye Tô começando De tudo de novo Cadê Cadê a Maria Fefe Caramba Véi Não consigo Pular lá No bagulho Galerinha Galerinha que vai chegando Que bom que você voltou Oito nove likezinho Galerinha Pro concurso de skin Quem tá preparado Pro concurso de skin Pera um pouquinho de coca Pra mim Eu queria Eu queria Parker Eu queria Ace Toyer Fica Procura Maria Pepe Nem lembra De mim Lógico Eu lembro De você Você tá Todos os dias Aqui Eu quero ver Se a Maria Pepe Veio hoje Faz o que vem Na sua cabeça Gente A skin A skin mais criativa Vai ganhar Robux Galera A skin criativa Não quer dizer Que precisa De robux Galerinha Ô Quicker Games Deitando no bagulho Ih Quase que eu Caio Maluco Não Eu não 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 Galera Se inscrevam No canal Que não é inscrito Hoje tem sorteio De 200 robux Se inscreveu No canal E deixou Like Já tá participando Do sorteio De 200 robux Desisto Cara Desistindo Já Dessa torre Já Na moral Galerinha Ó Daqui a pouco Próximo jogo Hein Galera Ó Só tô esperando Ó Bateu 150 likes E a gente Já começa O concurso De skin Galerinha A skin Mais criativa Vai ganhar Robux Deirar Deirar É É Lua 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 Cara Eu não acredito Na minha Minha cabeça Porque eu não tô Conseguindo passar Ninguém Ninguém Deidara Caindo Caí também Caí aí Deidara Moleque Azica Três likezinhos Galera Pra começar O concurso De skin A skin Mais criativo Ganha robux E aí Tamires Seja bem-vinda Tamires Ó moderador Já tem lives Live Agendada Aí ó Bora compartilhar Essa live Aí ó Acelerar Live Bater 50 likes Que lá Toma Que é o Energético Ah Véio Bruno César Daqui a pouco Bruninha Ó Dois likezinhos Pro concurso De skin Cara Quem tá lá em cima Véio Eu não dou conta De subir lá Não Bora Fora do show Nossa senhora Quick Indo Pra Curitiba A sua live Boa Breno Me leva Junto Na mala A produção Tá quebradinha Coitada Fiquei com raio Do parco Isso aí Não pode Desistir Por exemplo Se a gente For igual O Deidara Aqui Um likezinho Pra 150 Galera Beleza Bruninha Vou levar Na seco E leva Na mal Galera O dia Que eu ficar Bilionário Eu vou escolher Um inscrito Pra fazer live Na casa dele Que que vocês acham Da ideia Então Persiste A mente é fértil Dois leikzinhos Pra 150 Dois leikzinhos Pra 150 Pra começar Já o concurso De Miss Universo E aí Billy Billy Eu quero conversar Com você Depois Tiozão Quero interação No chat Chega de panelinha Tiozão Com Covid Tramandão Não Isso aí Quando eu ficar Bem no Youtube Quando eu ficar Zicono No mesmo no Youtube Não pra agora Aí ó Só porque eu tava Vendo Vem pra Portugal O Arthur Tá em Portugal Né Portuguinha Arthur Só se eu for Bater Só Eu vou pra Portugal Só se for Bater nas asas O Corunguinha Não galera Quando Quando começar Quando eu for Na live de seis Cai no meu fone Você vem aqui em casa Vai dormir na rua Pode deixar Vou ter dinheiro Pra comprar Pra poder Dormir em hotel Em dez estrelas Tô nos Estados Unidos Emanuel Vou só esperar Essa torre Zerar aqui A gente já vai Pro concurso De skin Galerinha A skin Mais criativa Vai ganhar Robux Eu sou de São Paulo São Paulo Galera Ainda vai ter Corrida De parkour Valendo Parkour Valendo Robux Mas não vou falar Eu tô na China Ô que lua Que lua Fica esperto O Arthur Tá de oi Na mimica E o Deidara Tá lá ainda Deidara É muito ruim Gente Deidara É muito ruim Cara Deidara Não aguenta não 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 Tá pra caralho Vou levar Um litro Vou levar Uma latinha Só Eu tô na Rússia Galera Olha que dá Dois minutos e meio Pra acabar aqui Dois minutos e meio Galera Aí na live Eu vou fazer live Nas casas dos inscritos Fazer live Na casa dos inscritos Quem quer que eu vou Na casa de vocês Fazer live Depois que o Corona passar Coloca um aí Quem quer que eu vou Na casa Fazer live Coloca um aí Já me espera com rangão Que eu vou querer Jantar na casa De vocês Comer Zerabóia Já vou comer Já Comida Vou comer Bastante É Comer É Comer É Comida Com um agudão doce Ali É bom O açúcar Tira sono Come um pouquinho E que Pode deixar Eu não dou prejuízo Pode deixar Tô chegando no fim Ah não Chupa Deidara Chupa Deidara Chupa Deidara Não conseguiu Eu consegui Ah moleque Chupa Deidara Chupa Deidara Consegui Ah moleque Ah leleque Leque Ah leleque Leque 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 Descendo Descendo Ah leleque Cripa Scorpion Vini Cripa Eu cheguei Chupa Deidara Chupa Deidara Uh Viva o Quique Viva Uh Uh Chupa Deidara Cadê Deidara Ah 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 Foi conversar Deidara Caiu Eu vou no avião Pago o avião Pra você vir Pra porca Quando eu acabar Vamos lá galera Tô esperando Deidara O seu foi lá embaixo Dobra Bora galerinha Concurso De skin Aberto Eu tenho que fazer Um bagulho De Tipo Uma imagem Mostrando Concurso de skin Abrir o concurso De skin Para ser respeitado Agora Agosto Nosso Agosto Obscpose Rato Borrachudo para o jogo 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 E aí Emery Mello você gosta de abacate eu adoro não sou ligado muito em abacate não Quick você sabe qual o nome aqui o cara Viltor Viltor Ah, entendi do Saitama quando não é possível tem alguma coisa tem alguma coisa tem alguma coisa passa a É isso? Como eu precisei, eu já tô jogando. Eu lembrava dessa piada. Três likezinhos pra noventa, galerinha. Tá chegando. Se inscreva no canal, galerinha, que não é inscrito e deixa o likezão. O que o zero disse para o oito? Aí eu não sei, eu acho. Deixa eu pensar. Ah, desculpa aí, Deidara. Ontem eu zerei e você não zerou. Porcaria, mano. E o Metal Roger? Tá feliz, né? Milagre, vai chover. Tira a roupa lá, vê se vai chover. Nada, eu tô feliz. Galera, ó. O outro tá andando no ar. Galerinha, falta um nove likezinho pra cem. Se inscreva no canal, galerinha, que não é inscrito. E deixa o like, é o Senando, tudo bem? Galerinha, o que o zero disse para o oito? Não sei. É... Zerando o oito. Galera que vai chegando, seguem bem-vindos e bem-vindos. Mano, eu vou mandar esse Tor do Inferno aqui, lá pra casa do Cacaio. Ei, filha, seguem bem-vindos, filha. Pode, Lucas, pode jogar sim. Você me deu um o, 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 zero de novo. Tá vendo, Rafael? Beleza, meu queridão? Galera, daqui a pouco concurso de skin. Galera, quem vai participar do sorteio? Coloca um aí. Agora eu passo. O meu nome não é Quick. Aperta o cinto. Chupa aí, Deidara. Consegui passar lá, ó. Chupa aí, Deidara. Vai. Ah, tá bugado aqui. Ai! Que caramba, véi. Como eu vou passar? Ah! Que Torre do Inferno! Aí sim, Daniel. Eu não tô jogando, não sei nada. O que é assim? Ei. Galera que vai chegando, se inscreve no canal, galerinha. Paizão é o maior. Paizão é o maior. Obrigado, obrigado. Não sei se esse é um elogio ou sobre a piada, hein. Galera, o que é o que é? Daqui a pouco vou começar a sessão de charada. O que é o que é? Redondico, redondaco, não tem fundo e nem buraco. Chegou o Intergrados aí? Sim, hein? Cinco likezinhos pra sim, galerinha. Ninguém subiu, ninguém deu conta. Ah, obrigado. Obrigado, mano, paizão. Obrigado, obrigado. Domiciano Gonzaga, tudo bem? Ô! Tá no ar. Três likezinhos pra começar o concurso de skin, hein. O score é o louco. Agora é vague, hein. Rua! Não! Não é rua! Rapaz, eu não dou conta de pular aqui, mano. Não é rua! Redondico, redondaco, não tem fundo e nem buraco. O Deidara caiu, bicho burro! Caiu nessa... Rapaz! Caiu nesse negocinho, velho! Mas é ruim demais. Caiu também. Vai servir pra várias coisas, ninja. A resposta é... Queijo! Ah, vai tomar no bem do nariz. Dois likezinhos pro concurso de skin, hein, galerinha? Roça! Que saco, velho! Culpa do Scorpion Crime, hein. Pela primeira... Procuro a mão... Que... Queijo, queijo. Queijo, queijo. Aí vocês falam, é o queijo, Kiko. Aí vocês falam... Ergo o rabo do gato e dá um beijo. Vai! Amanhã vai dar um, dois, três, quatro... Procuro o número de cima dos... Dos quatro esperados. Ou quatro? Você tá doida, filha? E aí, Pietro! Pietro! Tio! Joga TED 3, tio! Esse TED 3 é o gato... Gato borrachudo! Virou, Sama! E primeiro vem... A destruição... E depois... A construção! Fala, galera! Dois likezinhos pro cem, galerinha! Aí, Ramão! Obrigado pelos... Pelas doações, hein, Ramãozinho! Ó o Deidara lá embaixo, desistiu! Deidara lá embaixoão ainda! Mas é ruim demais, Deidara! Não dá conta de passar isso aqui, gente! Cara! Como eu vou passar lá, mano? É... Jogar de música! Tu não passa disso aí, menino! Não passa que é... Cala a boca, Pedro! Quero... Um pedacinho de pirita! De que sabor que tem, em favor? Responde o botão... A botão... Galera, desista desse aqui! Galera, quem quer concurso de skin agora, valendo Robux? Coloca um aí! Dois likezinhos pra cem! Que sabor que tem, tem de franca pro perigo? Galera, vamos lá! Concurso de skin valendo Robux! Concurso de skin valendo Robux! Ah, tu boas, Chudo! Quem sabe você ganha Robux? Ah, que saco, mano! Desistiu, Quick? Eu não, tô jogando ainda, tiozão! Não chamo... Não chamo Deidara? Deidara tá parado ali, ó! Cadê ele? Aí lá, parado! Deidara, barriga de porco! Olha, olha, olha! Eu quero ver o Deidara! Eu vou passar o Deidara, ó! Ixi, caí! Mas o Deidara vai cair logo ali em cima! Um likezinho pra cem! Quick G, meu nick! O Deidara vai cair no três, hein? Já caiu! Uh! 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 Já caiu o Deidara! E eu também! Vamos lá, Deidara! Cai! Cai, cai! Caiu o Deidara! Oh, cai! Já caiu! Uh! 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 Galera que vai chegando, se inscreve no canal que nós... Ainda mais! Delícia! Uh! Uh! Pera esse aqui Pera esse aqui Galera, bora pro concurso de skin Bora pro concurso de skin Só tô esperando ver qual que é a prova Ó o Deidara, cadê o Deidara? O Deidara ficou parado Não dá conta de subir na escada, gente Molecão ruim Ó Parei mais longe que o Deidara Ó o Deidara, ó o Deidara Seu Roy Vamos ver agora se esse aqui tá mais fácil A gente vai pro concurso de skin A skin mais criatinha, Julie Vai ganhar Robux Galera, prepara a skin, hein Ah não, voltou isso aqui de novo, véi Vai tomar no meio do Deidara Morra aí, Deidara Ó o Deidara morrendo Ó o Deidara morrendo Não vai pra mim Não vai pra mim participar Dá sim, Julie Bora participar Deidara Pelo menos eu passo aqui, viu Deidara Ruizão Olha, não dá conta, caiu lá embaixo, mano Quim que mês, quinzeria do chá Tudo lá e já vai ganhar Olha, Deidara, ó Pelo menos eu passo aqui, ó Diferente de você que não passa Desisto Galerinha, é o seguinte Vamos pro concurso de skin E aí, Chidara Chidara vem, fica um minutinho Aí eu vou falar Chidara, vocês viram que eu ganhei? Cadê o Chidara? Galera, o Deidara eu não consigo zerar Mas o Quicker Games consegue Quicker Games é zica E aí, Mikael Fiquem bem-vindos, beleza? Galera que vai chegando no like Conseguiu não, mentiroso Vamos lá, galera, ó Duzentos likes sorteio, hein Duzentos likes sorteio Duzentos likes sorteio Ah, caí, velho Bom, galerinha Falta quinze likes Pro sorteio Ai Galera que vai chegando Seguem bem-vindos e bem-vindas, galera Muito obrigado pela participação de todos, hein Se inscrevam no canal, galerinha Quem não é inscrito E deixa o likezinho Depois a gente vê esse jogo aí, Madalena Bora lá, galerinha Pra começar o sorteio daqui a pouquinho E aí, de Robux, hein Oh, meu Deus do céu E aí, Thaís, tudo bem, querido? O Juro é muito legal Ele me deu um pouco de Robux Que legal Vamos lá, galerinha Bora lá, galerinha E aí, Blue Seguem bem-vindo, beleza? Ah, mano Que raiva, velho Galerinha Daqui a pouco sorteio, hein Daqui a pouco sorteinho, hein, galerinha É daqui a pouquinho Daqui a pouco sorteio Daqui a pouco sorteio Que tranqueira, mano Galera, bora lá, hein Um meio de azar Que não deixou o like É isso aí mesmo Um meio de azar Que não deixou o like Ah, mano Que raiva, velho Pai, lembra Do que eu pedi? Lembro Galera, que vai chegando Seguem bem-vindos E bem-vindas, galera Muito obrigado Pela participação De todos Quatro likes Três likezinhos aí, galerinha Bora Hora do show Ah, mano Como passa lá Um likezinho pra 190 200 likes sorteio, galerinha Se inscreva no canal Que não é inscrito E deixa o likezão Primeiro sorteio Daqui a pouquinho Ah, mano Não dá pra subir lá em cima Velho Nossa É rosto, hein Bora lá, galerinha Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Um likezinho pra 190, galera Um likezinho Um likezinho Bora, galerinha Fota 10 likezinho Pra 200, hein 10 likezinho Pra 200 Pro sorteio, galerinha 10 likezinho Pro sorteio, hein Fala aí Fiota Vamos lá Vamos lá, galerinha Vamos pro sorteio 190 likezinho Sorteio 190 likezinho Sorteio Fota um likezinho Ih, raiva E raiva, mano Acho que eu amo Filha Você é minha filha Bora que bora Galera Vamos lá pro sorteio Tá bom Ó Vamos esperar todo mundo Voltar aí, ó É o seguinte, galera Esse é o sistema De sorteador Esse sistema aqui Só pega quem é inscrito No canal Quem não é inscrito no canal Esse sistema não pega, galerinha Só pega quem é inscrito Pra participar Tem que se inscrever no canal E deixar like, galerinha É muito simples Se inscrevam no canal E deixam like Já tá participando do sorteio Tá bom Galerinha, ó Passei do verde O quick não Eu ainda não passei nada Galera Esse sistema Quem vai participar do sorteio, galera Coloca três aí Quem vai participar do sorteio Deixa eu ver a galerinha Que vai participar do sorteio Vê, 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 vê O que é isso? 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 Galera, é sorteio de Robux, galerinha. Eu faço doação através de sorteio, tá bom? Dois likezinhos pra 250, galerinha. E aí, Moon, você que é bem-vindo de volta, beleza? Caramba, velho, não tem uma togue mais fácil. Tem chance, mano, não vou passar raiva nessa togue não, hein? Galera, galera, que vai chegando, sigam bem-vindos e bem-vindas, galera. Muito obrigado pela participação. Um likezinho pra 250, obrigado por bater aí, ó. Galera, o Irmã Blox, deixa like na live agendada. Galera, falta 16 likes pro sorteio. Funky, deixa like na live agendada, volta pouco likezinho aí, galerinha. Galera, o Irmã Blox. Galera que vai chegando Seguem bem-vindos e bem-vindas galera Muito obrigado pela participação De todos, tá bom? Vale o pastor! Bora! Hora do show! Cara, eu não consigo É Raxirama, segue bem-vindo, beleza? Galera que vai chegando Seguem bem-vindos e bem-vindas galera Muito obrigado pela participação De todos, se inscrevam no canal E deixa o likezinho galera Pra participar do sorteio O louco mano Que esse jogo aqui é muito difícil mano Muito difícil cara Muito difícil cara Eu acho que eu vou ter que trocar de torre hein Acho que eu vou colocar o light mesmo Ah não, pera aí Vou colocar outra torre aqui Pelo amor de Deus Muito difícil essa torre cara Não passa do começo mano Vamos ver torre off light Vamos ver se deixa eu só pegar aqui Só um minutinho Ixi, mas eu acho que não tem nem vaga Pronto Galera que vai chegando Seguem bem-vindos galerinha E bem-vindos Chorão nada É mó difícil Olha o cagão Olha o cagão aqui Vamos ver essa torre aqui 24 segundos É claro que sim Já tô aqui já Já tô aqui já galerinha Galerinha ó Bateu 50 likes Na live agendada Mais um sorteio Já bateu 50? Falta Deixa eu ver quantos likes faltam Olha lá é fácil hein Pietro Vai lá jogar Falta 15 likezinhos galera 15 likezinhos 14 likezinhos 14 likezinhos Aí ó Ah véio Caí Que porcaria mano Se inscreva no canal galerinha Aqui na escrita E deixa o likezão Pra participar do sorteio E Godduck Quanto tempo hein Godduck Tu meu hein Ah nesse a cabeça De uma Até nesse Galera que vai chegando Seguem bem-vindos E bem-vindas galera Muito obrigado Pela participação de todos Galerinha Se inscreva no canal Que não é inscrito galerinha E deixa likezão Bora Hora do show Ih é quase que eu caio Velho Sai 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 da frente Galerinha se inscreva no canal Que não é inscrito galerinha Pra participar do sorteio galerinha De Robux Entre no meu grupo galerinha Quick G Ou Quick Games É o meu grupo Cara mano Que raiva velho Tampa a visão desse inferno Não vou subir mais Galerinha se inscreva no canal Galerinha aqui no inscrito E deixa o likezão galerinha Pra participar do sorteio É sorteio de Robux galerinha Falta aí ó Vinte Falta aí ó Vinte e dois likezinhos Pra trezentos galerinha Cavaleiros de Atenas Só é eu parça Duas mil horas Mas essa toga é mais da hora É mais fácil Duas mil horas Ué Cadê a tua Não Cara eu não acredito velho Eu não acredito 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 Bora Hora do show Galera que vai chegando Seguem bem-vindos E bem-vindos Mano Que cor é essa mano Os caras não tem Noção de cor não Véi Cor forte Mano Não dá pra ver nada Olha isso Véi Ah mano Como assim Véi Bora Hora do show E anjinha Seguem bem-vindos Anjinha Tudo bem Rapaz Que cor forte Mano Quem vai participar Do sorteio Galera Quem vai participar Do sorteio Coloca um aí Pra mim ver Sorteio de Robux Chupa Deidara Já tô aqui em cima Deidara Cadê o Deidara Cadê o Deidara Cadê o Deidara Já tô aqui em cima Deidara Chupa Deidara Cadê o Deidara Cadê o Deidara Chupa Deidara Já tô aqui em cima Meu parça Cadê o Deidara agora E aí Caio Beleza Cadê o Deidarinha? Cadê o Deidara? Chupa a Deidara! Trinta segundos de você chegar, Deidara! Trinta segundos de você chegar, Deidarita! Cadê o Deidara, gente? Não consegue, né? Não consegue, né, Deidara? Cadê o Deidara? Deidara, Deidara, Dara, Dara! Cadê o Deidara? Cadê a boca, porque eu tava no laranja. Caiu, vacilou, não conseguiu. E, Daiane, tudo bem? Oi! Cheguei, Deidara, cadê você? E, Caio, e, Daiane, siga bem-vindo, beleza? Galera, quer participar do sorteio de Robux? Se inscreva no canal e deixa like! Galerinha, ó, se inscreva no canal que não é inscrito, galerinha. Vem divertir comigo! Se inscreva no canal que não é inscrito e bora se divertir! Um monte de likezinho pro sorteio de Robux. Vamos pro sorteio, galerinha. Bateu 50 likes aqui. A gente começa o sorteio de Robux, galerinha. Torteinho de Robux. Se inscreva no canal, galerinha, quem não é inscrito. E deixa, quase ganhei. Quase vai ganhar. Entra nesse link. Ai, que porcaria, velho. Galera, que vai chegando. Seguem bem-vindos e bem-vindas, galera. Muito obrigado pela participação de todos, tá bom? Tem likezinho aqui também, galera. Tem o grupo do Robux. Tem o grupo. Galera, se inscreva no canal, galerinha, quem não é inscrito. E tem like. Bora que bora, galerinha. Bora que bora. Ó, aqui. O like é mais... Sim. Hum. Pode ser likezinho também pra assistir. É de likezinho. Agora que pode estar se inscrevendo no canal, deixa o like. Ah, mano. Como assim, velho? E anjinha, seja bem-vindo, anjinha. Tudo bem? Galera, galera, vocês... É, chegam uns... Quem vai participar do sorteio, galera? Quem vai participar do sorteio? Coloca um aí pra mim ver. Sorteio de Robux. E aí, senhor Caio, tudo bem, querido? Bom, querido... E aí, Quilu, tá ruimzão, hein, Quilu? Tá ruimzão, hein, Quilu? Se inscreva no canal, fica no inscrito e deixa o likezinho. Por que não, querido? Bora, hora do show. Bala, Gruna. E cadê o Deidara? Cadê o Deidara? Cadê o Deidara? Cadê o Deidara? Cheguei, Deidara. Cadê você, pai? Cadê o Deidara aqui? Cheguei mais um. Galerinha, ó, se inscreva no canal porque não é inscrito, galerinha. E aí, Deidara, toma ali. Vamos lá, galera, ó. Falta 12 likezinhos pro sorteio. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.